Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Vitória, sejam muito mais que bem-vindos no meu canal. Bom dia, gente. Ai, agora 7 horas da manhã hoje é domingo, né? Como vocês sabem, agora 7 horas da manhã, acabei de acordar. Meus sogros foram comprar pão, o André tá ali na sala, acabei de arrumar a cama e vou separar minha roupa que eu vou usar hoje. E já tá sol. Vou mostrar pra vocês como é que tá lá fora. Ó, já tá sol. O sol já tá azulzinho, ó. Vou mostrar lá do cor da minha sogra pra vocês verem. Ó, daqui dá pra ver melhor o sol do céu, como tá lindo. Graças a Deus. Dá bom dia, amor. Bom dia. Dormiu bem? Dormi. Então tá bom. Falta só um travesseiro maior, mas... Ah, não, porque você dorme consigo travesseiro, né? Mas tá bom, né? Deu pra dormir. Tá bom, tá bom. Então tá bom. Dormiu bem? Sim. Queria ter dormido mais. Tá assistindo o que, meu filho? Colocou. Ao vivo, dia 10 de novembro de 2021. Enfim, né? Tá assistindo aqui. Aqui, amor. Transmissão iniciada em 10 de novembro de 2021. Iniciada ao vivo. Nossa, mas tá desde aquele dia? É. Meu Deus. Enfim, tá assistindo isso porque a TV... Deixa eu falar, porque a TV... Eu não li a sua ideia de novembro. É... A TV não tem antena. Aí só funciona YouTube, Netflix... Netflix a gente nem sabe se funciona. Porque a gente não testou. E aí tem... Aí tem o Wi-Fi. E aí é isso. Vou fazer o café agora. Pra... Vou fazer o café agora pra gente tomar. A minha sogra trouxe... Um bulezinho lá deles. Que vocês já viram. E aí eu vou fazer aqui um pouquinho de café pra gente tomar. A gente tinha comprado leite no mercado. Ela trouxe café, açúcar. Porque a bicha é prevenida. E aí a gente vai tomar o café. 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 E aí... E aí é o café. Agora eu vou trocar de roupa, eu já vou pôr meu biquíni e uma roupinha por cima, porque depois do café é provavelmente um dia que eu vou pra praia aproveitar o sol e o dia, porque só hoje a gente tem um dia inteiro, porque amanhã a gente vai pra casa, e é isso, eu vou trocar aqui, vou escolher aqui o biquíni e ver a roupa e já mostro pra vocês. Ó gente, coloquei tudo que eu vou usar aqui na cama, daí na bolsa eu vou levar isso aqui, essa bolsa aqui é a caixinha de som, protetor solar de corpo, de rosto, de boca, óculos da minha carteira, aí eu vou usar esse biquíni aqui, que eu usei no vlog, mesmo pra que a gente veja com a minha família, meu pai, minha mãe, minha mãe, enfim, aí eu vou usar esse, eu vou levar aquela toalha, eu vou colocar essa gargantilhazinha, aí pra não sair de biquíni eu vou colocar essa blusinha rosa e esse short que é o de casa mesmo. Aí agora eu vou me trocar e aí eu já mostro pra vocês como ficou. Gente, eu esqueci de mostrar pra vocês, mas ficou assim ó, o biquininho, a blusa, o short e a parte de baixo. É, eu não vou colocar o negocinho aqui no pescoço que não gostei e não ficou bom, então eu não vou colocar. A gente tá aqui, o André tá no banheiro e meu sogro soronga pro pão e ainda não vou estar, tô preocupada. Mas é isso, aí a gente vai ficar aqui esperando ele pra tomar café e depois do café acredito que a gente já vai pra praia. E eu já roubei a bolsa, já tá pronta e é isso. Pão com ovo feito por mim, virado pela minha sogra. E aí amor, já comeu no pão pra ver se o ovo tá bom? Ainda não. Volta agora, volta agora. Nossa, tá gostoso, parabéns amor. Bom dia pro meu vídeo, por favor. Bom dia. Dá bom dia pro meu vídeo, Seu Zé, por favor. Bom dia. Bicócia não, né amor? Bom dia, Bicócia. Um. O outro, que foi meu filho? A perna da porra. Partiu gente, estamos pra praia agora. Agora é 9 horas. Agora o sol já deve estar estralando. Vou fechar só um pouquinho aqui. É... A gente tá levando um monte de sacola. Eu vou levar o meu porque eu tô gravando. É... A gente... Aham, sim. A gente tá levando um monte de sacola. Porque ninguém trouxe a sacola grande. E aí tem que carregar tudo na mão. É bola, é toalha. E ali tem mais. E a minha bolsinha. A minha bolsinha ainda salvou. Senão ia ter que levar mais coisa na mala. Ou na mão. Ainda bem que eu trouxe essa bolsinha pequenininha. Senão ia ter que levar mais coisa na mão. É... Mas eu vou comprar na próxima. Uma bolsa de praia mesmo. Aquelas maior. Aí dá pra trazer as coisas. Levar as coisas lá. E é isso galera. Aí a gente está indo. E lá eu mostro pra vocês. Música Tira a blu da menina. Daqui a pouco. Tá bom. Espera aí. Gostou né? Eu não me toquei. Daqui a pouco eu me toquei. Eu não me toquei. Não? Não. Eu pensei que era virando. É, eu também. Eu falei só por... Gente, tá cheio na praia. A mulher de burro. Ela ainda tá fazendo um sucesso. E aí... E aí... E aí... Tá com uma cara de tristeza. Cara de tristeza né mulher? Obrigada. Tá feliz. Tá o que? Pera aí que eu não entendi. Fala de novo. Hã? Tem que ficar com os dentes abertos sim. Tá feliz tem que ficar rindo. E aí... Tem que ficar com a praia. É... Ele que combinou. Gente... O avião. A praia tá muito cheia. Tipo... Muito cheia mesmo. Parece que essa daqui ainda tá pior do que quando a gente foi pra Ubatuba lá naquela lata do Tenório. E a gente falou... Ah não. Tá sim. Tá sim amor. Tá muito pior. Não porque aquela lá não tinha nem lugar pra andar. Então tá pior. Não. Aquela lá não tinha lugar pra andar. Não. Essa daqui tá pior, não tá? Tá não. Tá sim. Enfim. Tá lotadíssima. Aí a gente tá aqui criando coragem pra entrar na água porque tá geladíssima. E tá um ventíssimo pra tudo isso. E pedimos uma porção de batata. A gente pediu a média? Fica a média? Fica a média, amor? Amor, foi a batata média? Sim. E aí a gente pediu uma porção de fritas média pra deixar o camarão e o frango pra mais tarde. Mas eu ainda vou comer meu camarão hoje. Se namoramos não é vitória mais. Tempera aí, amor, a batata, por favor. Vai, amor! Rapaz! Você sabe, né? Olha o dedo depois. Hum. Já separa um pro seu espalhinho tá o dente depois. Tolerá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto